O carnaval está chegando e é preciso ter cuidados com a pele. Por isso, fomos pedir ajuda a uma especialista para trazer dicas importantes de como cuidar da pele nos próximos dias. A primeira recomendação é ter cuidado com a exposição solar. O índice de radiação está muito alto. Acima de 10 é considerado extremo, mesmo em dias nublados. Criança pequena, muitas vezes, bebês, não colocam protetor, porque a recomendação é essa. Porém, não devem ir na rua nesse horário. O excesso de calor e de sol leva também muitos banhos. Banhos demais acabam afetando, dando uma certa porosidade à pele, levando complicações, principalmente infecções cutâneas. Calor, micoses. Então, vamos aproveitar o verão, mas não exagerar. Fomos às ruas do Rio de Janeiro saber as dúvidas do povo. Como cuidar da maquiagem da pele para o carnaval? Existem maquiagem no comércio só para crianças, que são mais laváveis, que não vão causar alergias, intoxicações. Cuidado com o glitter. Ele é muito impregnante. A partícula é muito pequena e a porosidade queima muito a pele. Então, tomar cuidado. Esmalte. Existem esmalte só para criança. O mesmo esmalte da mãe não deve ser usado na criança. O batom. Tomar cuidado com o batom. Pode passar doenças, principalmente herpes. Então, a criança tem batons de vaselina com corantes naturais que também podem ser usados. Como evitar queimaduras no sol? Quando a gente acha que uma pessoa está rosada, na verdade ela está queimada. É como se você colocasse a mão na água fervendo. Para mim é a mesma coisa. Só que nós acostumamos com o Brasil a estar sempre bronzeadas e vermelhas. Mas isso é queimadura. E aí, a perda de água pela queimadura é muito grave. Isso desequilibra muitas pessoas. Então, tomar muito líquido, tomar muito cuidado com essa pele. É preciso também redobrar a atenção com as fantasias. Elas podem ser prejudiciais à saúde da pele. Cuidado com as fantasias que são muito que ocluem, que tampam. Que levam muita sudorese e acabam causando muitas infecções na pele oportunistas. Algumas fantasias não estão recomendadas pela Inmetro. Tem que prestar atenção nisso. Levar para a rua fantasias que fez em casa, mas tem corantes de crepom que podem queimar a pele. Tintas provisórias no cabelo podem queimar os olhos, causar outros transtornos. Então, não adianta brincar o carnaval e no final do carnaval estar completamente doente. Mas atenção, porque a especialista explica que usar o protetor solar é uma orientação importante. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.